E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, mais uma dica, hein? Nubank, vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Essa dica é para as pessoas que nunca teve cartão de crédito, né? Como eu, a Nubank foi meu primeiro cartão de crédito e queria saber como funciona o vencimento, né? Quando eu posso fazer a compra e não vai cair nesse mesmo mês? A compra vai ser paga para o próximo mês, né? Vamos lá. Vou entrar aqui na Nubank e ela manda mensagem no seu e-mail também avisando o dia correto do fechamento da sua fatura e avisando que esse dia em diante é bom para você comprar que vai bater para o outro mês o pagamento, né? Vamos entrar também aqui no aplicativo. Então, pessoal, entrando aqui já no aplicativo, na primeira página, ele já avisa que a sua fatura já fechou, né? E o vencimento do mês, correto? Vamos ver aqui mais. Vamos entrar aqui. Vamos lá para a esquerda. Aqui avisando também que a sua fatura já fechou, né? E as próximas compras sempre vão cair para o outro mês. Sempre são sete dias que vai estar fazendo o fechamento da sua fatura. Então, desse dia em diante, você pode estar fazendo a compra que vai bater para o próximo mês. Beleza? Essa fica a dica aí. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Nalan? Foi! Eu sou a Nub, hein? Eu sou a Nub, hein? Eu sou a Nub.